Porto Alegre Vem com a gente Construir uma cidade do futuro e do presente Que respeite sua cor, sua forma de amor Onde a discriminação não vai ter lugar Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama Chegou a hora, vamos juntos com a Luciana Chegou a vez da mudança! É a vez da Luciana Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana Vote 50, vote pela mudança É a vez de Luciana É a vez da Luciana Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana Vote 50, vote pela mudança É a vez de Luciana Na zona norte, a zona sul, de bike ou de busão Uma prefeita como a gente, com mão limpa e pé no chão Lutando por saúde, segurança e educação É a vez de Luciana É a vez da Luciana Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana Vote 50, vote pela mudança É a vez da Luciana É a vez da Luciana Pra cuidar da Porto Alegre que a gente ama É a vez da Luciana Vote 50, vote pela mudança